Vem gente, começando o carnaval! Vem gente, vem que a galera tá animada. Vem gente, vem! Até o Kiko está aqui. E você ainda trouxe a bola quadrada? A bola quadrada. Meu papi me deu, demorou 14 meses, mas trouxe pra mim. De criança pra criança, a Manuela tava se divertindo. E olha que ela escolheu uma fantasia da moda e por um motivo bem simples. A gente tem que tentar resgatar isso que foi perdido aqui em Gisbora, que era uma cidade com uma tradição tão boa de carnaval. E é uma pena, porque eles adoram, né? E a melhor parte do carnaval de rua é que ninguém precisa se produzir muito pra participar. Eu, por exemplo, arrumei umas florzinhas aqui, ó, já tô no clima. E muita gente que veio aqui pra banda daqui comprou várias fantasias ou então veio só apenas se divertir. A Charlotte gastou tempo e dinheiro. Veio de deusa grega. A gente começa umas 9 horas da manhã, porque a banda é cedo, né? E agora estou aqui umas 3 horas e meia. Mas vale a pena pra banda daqui? Vale a pena essa banda maravilhosa? O meu nome é, acho que não coube, né, ali, né? É Charlotte Eckber Mendonça, pessoa de morais Petrocelli em Matarazzo. Eu ia casar com o dono da Pamalate, mas eu não casei, mesmo assim eu virei mamífera. Aqui tinha sereia, meninas superpoderosas e heróis, muitos super-heróis. Até o papai Smurf veio pular o carnaval. Perdi minha esmorfete aqui no carnaval, mas eu ainda acho ela. Saí de lá pra vir procurar que ela veio pra cá. E pra garantir que a diversão fosse com responsabilidade, a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora estava distribuindo preservativos. Só na banda daqui a previsão era entregar 75 mil deles. É sempre importante brincar e ter essa responsabilidade de lidar com as doenças sexualmente transmissíveis que afrontam o nosso município de forma bem ampla e sempre parar, pensar e utilizar o preservativo. A campanha Não é Não estava colada nos corpos. Adesivos mostravam que assédio é crime e no carnaval não se pode tudo. O fato das mulheres se vestirem de forma mais tranquila, alguns homens se acham no direito de molestar essa mulher, de assediar essa mulher. Então a partir do momento que essa mulher diz não, esse não acabou, ele não tem mais direito nenhum de tentar alguma coisa. Caso ele cometa, caso ele insista, ele está cometendo um crime e as devidas providências serão tomadas. A banda daqui nasceu em 1972 pela iniciativa de um grupo de amigos. Hoje, essa é uma das principais representações do carnaval de Juiz de Fora. Esse ano, o Zé Kodak foi promovido a Marechal da banda. Há 45 anos de banda daqui, eu me iniciei a ser promovido, fui promovido a Marechal. Hoje o general é o nosso grande amigo Marcelo Barra. Pouco para sacrificar o ano todo. E este é o momento, ele vir para brincar o verdadeiro carnaval. E para o carnaval de rua, não tem crise, só alegria. A água mineral aqui é só dois reais para qualquer um, é só dois reais. Quem não tiver um dinheiro também, que tiver com sede, eu dou uma água mineral. Se nós deixarmos esse carnaval acabar, aí vai ficar ruim para Juiz de Fora. Hoje eu estou de Reimão representando os blocos da cidade, a banda e nós já temos também o Reimão oficial da cidade, que é o Caio. E eu vim de Reimão para prestigiar a banda, que é o melhor do carnaval de Juiz de Fora. E aí